Fala meus amigos inscritos no canal, tudo bem? Mais um vídeozão de boagem galera! Sejam bem-vindos! Estamos aqui no Engenho do Exu, município da cidade de Uiraúna, Paraíba e a gente chegou cedo aqui, viu galera? Nós vamos assistir aqui a primeira taxada que vai entrar aqui na gamela para fazer a rapadura As caldeiras estão esquentando As gamelas aqui já estão no ponto aqui para receber o mel para mexer e cachear a rapadura A equipa aqui é boa, a equipa é comandada pelo mestre Expedito e a gente vai mostrar aqui no canal para vocês a primeira taxada que vai chegar aqui nessa gamela Vem comigo! Aí rapaziada, a primeira taxada chegando aqui Hoje dia 21 de setembro de 2022 A primeira taxada aqui Já já a gente mostra para vocês como é que vai sair a rapadura aqui Geralmente a rapadura dessa região é mais moreninha mas o doce é muito bom e a gente vai provar aqui na primeira taxada Olha o cacheador velho aqui Cacheador aqui está em todas, mas expedito, viu? Começou o mexido do doce, galera Só coisa boa Ai rapaziada A primeira taxada E o doce está bonito, viu, galera? O doce está bonito Ai rapaziada, como a rapadura está bonita Olha aí meus amigos, como saiu bonita aqui Essa rapadura aqui com certeza dá mais de quilo As primeiras rapaduras saindo Aqui galeguinho, está aqui seu Chico Figueiredo O homem do engenho Seu Chico, é um prazer estar aqui com o senhor nesse engenho tradicional do Exu Quantos anos tem esse engenho? Esse engenho tem mais de 20 anos Tem mais de 20 anos Aí o senhor não pôde mais tocar essa cultura maravilhosa E passou para o galeguinho cuidar Não, é justamente Isso é para quem é novo Pode salvar Isso aqui eu construí Comecei Aqui não tinha nada Andei arrancar os matos que tinha aqui Construí o engenho, a jornalha E continua essa festa bonita que é a cultura da rapadura É, perfeitamente Seu Chico Figueiredo Galeguinho É bonito de ver essa cultura viva É verdade meu irmão Aqui papai Chico Figueiredo Foi quem iniciou aqui Papai já com 94 anos Mas ainda com essa força Com esse vigor E com esse gosto Pelo engenho Então É um prazer enorme A gente está revivendo Toda essa história Isso é uma alegria Isso é uma festa É uma festa Costumeiramente eu falo que Moagem é festa Festa boa De amizade De um doce que não pode morrer Que é o doce natural do Nordeste A rapadura Só coisa boa Seu Chico Que Deus possa dar Muitos anos de vida para o senhor Para a gente continuar Vivendo essa alegria aqui Perfeitamente Um abraço para o senhor Para essa família tradicional Que é a família Figueiredo É a família Figueiredo Totonilto Soraya Pelágio Etelânio Conheço todos Geraldo Todo mundo E agora conheço O seu Chico Figueiredo O homem do engenho Do Exô Né Galeguinho É verdade É verdade Inclusive o Antônio Figueiredo Passou muito tempo aqui Passou muito tempo aqui Muitos anos aqui Administrando isso aqui E a gente com muita saudade Lembra de Antônio Figueiredo Que está lá no céu Enfim Mais uma vez É uma alegria É uma festa Hoje ele está aqui Novamente Botando para funcionar Aqui o engenho Só coisa boa Só coisa boa Valeu Galeguinho Um abraço seu Chico Tudo de bom Vamos assistir aqui O cacheado dessa rapadura Maravilhosa Aí rapaziada O doce está bonito Viu? Aí rapaziada A garapa chegando na caldeira Aí E o caldeireiro trabalhando Para quem não sabe o que é garapa É o mesmo que caldo de cana Como é que chega aí na caldeira Vejam aí Aí faz a limpeza Vai passando de caldeira A caldeira Até chegar lá no tacho Para o mestre Expedito Dar o ponto do mel Para a rapadura Eu acho bonito aqui O design Desse engenho Bem antigo Bem tradicional O engenho de Seu Chico Figueiredo Como ele já falou aí Defende essa cultura da rapadura Muito interessante Só coisa boa Eu vou mostrar o motor também Aí a rapaziada Moendo aqui a cana Aí o motor A cana está aqui E o engenho bem tradicional Vejam aí O designzão aí Bem antigo Mas funciona bonito Aqui o motor Viu? E um detalhe O motor aqui É a Combustível É a Óleo E geralmente Hoje em dia Os motores Dos engenhos Eles moem A energia É puxada a energia Mas aqui não Aqui é Na base do óleo Bem tradicional Bem antigo Chama Aí a lenha E ali o homem Que toca o fogo Na fornalha É quem esquenta As caldeiras Aí o famoso Boca de fogo Chama E aí Compathe Só coisa boa Tocando fogo Aqui na fornalha E na boca Com cigarro Muito bem Aí meu amigo É um trabalho Quente Só trabalha Em fornalha De engenho Quem tem Realmente vontade De trabalhar E se não tiver A fornalha Não tem Fogo Não tem engenho Não tem Rapadura boa Cada função Tem sua importância Aqui no engenho Só alegria Aí meus amigos O mel fervendo Aqui no tacho Esse aqui É o tacho final Mexe esse pé dentro Aqui Dando grau Deixando o mel No ponto Para virar Nossa rapadura Ô coisa boa Aproveita aí Já meta o dedão aí Dá o seu like Comenta Se inscreve no canal Ajuda a gente Joga nos grupos Vamos divulgar Essa cultura Maravilhosa Que é a cultura Da rapadura Só coisa boa Meus amigos Aí meus amigos A segunda taxada Ela já está ficando Mais amarelinha Ela está abrindo Geralmente As primeiras taxadas Elas ficam Mais escurinhas Mas o doce Aqui é gostoso demais Viu galera É um doce Maravilhoso Só coisa boa E o trabalho Continua E o trabalho continua Galera Ai rapaziada Cacheador Geraldo Amâncio O homem é bom Viu galera Que maravilha E avisar As pessoas Que assistem Os nossos vídeos Que estão aqui No nosso canal Eu não vendo Rapadura Mas eu sempre Coloco aqui No vídeo O contato Do dono Da moagem Aí vocês Podem ligar Mandar mensagem Para saber Mais sobre A compra E venda Da rapadura Todos os vídeos Que eu faço De moagens Eu estou colocando O número Na descrição Do vídeo Aí você pode Entrar em contato Que você vai ter Mais informações Aproveita aí Meu amigo Se inscreva No canal Deixa o seu like Que é só coisa boa Viu Só doce bom Eita Negócio Cheiroso Galera Tá cheiroso Doce Eita O doce Tá bom Tá Primeira Aí é o mestre Expedito Tá Tá em todas Viu Galera Aí é o Maestro Do engenho Viu É o maestro É o homem É o mestre É quem dá O ponto Do mel Tá bonita A rapadura Tá linda É porque Nas primeiras Taxadas Ela fica Um pouco Escurinha Né Expedito Mas A partir Da quinta Taxada Ela fica Bem amarelinha Mas O que vale É o doce Né O que vale É o doce Ela ser boa Às vezes A rapadura É amarela Mas tem sal Essa aqui Não tem não Viu Compadre Geral Geral Já vou mostrar Já vou mostrar Ele aqui no vídeo Se ele aparecer Eu vou mostrar Para vocês Aqui O dono Da moagem Já mostrei O dono Do engenho Seu Chico Figueiredo E Galeguinho Seu filho E eu quero mostrar E eu quero mostrar Também O Eliésio Condóia O dono Da moagem Aqui No engenho De seu Chico Figueiredo No Citexu Iraú Na Paraíba Só coisa Boa As caldeiras Estão cheias Só alegria Galera Olha aí Meus amigos A qualidade Que já está A rapadura Bem amarelinha Ela abriu Agora Viu A rapadura Agora Bem amarelinha Vocês viram aí Que ela começou Morelinha Mas ela já Chegou na cor dela Natural Corzinha amarela Como eu costumo Falar Um doce de leite Só coisa boa Eu imagino Você ir do outro lado Com água na boca Doido Para provar Esse doce Oh maravilha A produção Da rapadura Esse ano 2022 Está muito boa Aqui na região Aqui é natural Viu Aqui não tem mistura Não Aqui é Feito Exatamente Do caldo de cana Bem naturalzinha Não tem mistura Não galera E aí Meu amigo Aliás A rapadura Esse ano Está bonita Está bonita Quem quiser comprar Rapadura É só correr Aqui no Cinto Exu Pode chegar Eu vou botar o contato Eu vou botar o contato Sua filha vai atender Todo mundo Está ok E pode vir que tem Rapadura da boa Boa toda Rapadura do Exu Rapadura do Exu Qual o preço Qual o preço da rapadura É R$ 8 O mel O mel É R$ 8 Também Vai ter batida Esse ano Nós vamos fazer as batidinhas Batida É Então está bom Meu amigo É verdade É só entrar em contato Com esse contato Aí galera Para você comprar o mel A rapadura A batida Só coisa boa Aqui ó A qualidade da rapadura Vejam aí Meus amigos Ela começou Bem moreninha A rapadura Mas O ponto dela É esse aqui ó Bem amarelinha Você vê como é importante O inverno bom né E a cana Madura no ponto A rapadura aqui do Exu Esse ano está linda Sempre É muito boa A rapadura daqui Mas esse ano Além de boa Está bonita demais Amarelinha Aí meus amigos Fechando mais um vídeo Aqui no Engenho De seu Chico Figueiredo Aqui no Citexu O Iraúna Paraíba Aproveita aí Se inscreve Deixe seu like Comenta Espalha para a galera E a gente vai continuar Nossa saga Mostrando as moagens Do nosso Nordeste Para vocês Muito obrigado Pelo carinho Um abraço E até o próximo vídeo Rapaziada Chama Canal TV Chico Cobra d'água O Nordeste Se encontra aqui O nosso conteúdo É muito simples Mas é de muita importância Porque apresentamos a vida Do jeito que ela é Natural Aqui você vê pescaria Moagem Roça Comidas típicas Festa Cidades Sítio Fazenda e Mato Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água E seja feliz